Fanny Rodrigues mostra o quarto da adolescência, afirma foi aqui que comecei-a. Ponto e vírgula Fanny Rodrigues mostrou o seu quarto na adolescência, na Suíça. Ponto e vírgula Fanny Rodrigues utilizou as redes sociais, esta quarta-feira, dia 5 de abril, para partilhar com os fãs uma fotografia do seu quarto na adolescência, quando vivia na Suíça, e aproveitou para fazer uma reflexão. Ponto e vírgula Estar na Suíça é deixar-me levar pelas minhas memórias e reviver alguns dos bons momentos. 2003 Como está no calendário? Cheguei ao quarto da minha adolescência. Foi aqui que comecei a sonhar. Começou por escrever a apresentadora na legenda. Ponto e vírgula Lembro-me do dia em que o meu pai me disse, vamos experimentar a internet.